Não foi, comenta lá, comenta lá, não foi a habilidade Nossa, nossa, mano, era pra ter batido, era pra ter batido Bom dia rapaziada, o Tetraflash com o mais sexy do Brasil vai começar mais um react top Porque a gente só seleciona os melhores vídeos que tem na internet pra fazer react Todos 100% de carro E mano, a gente tava com muito problema de áudio, vocês tão ligado, então a gente resolveu como Eu vou assistir daqui do iPhone, eu estou com esse Samsung S20 onde a gente vai capturar o áudio E detalhe tá rapaziada, esse Samsung S20 tá sendo rifado A gente vai deixar no primeiro comentário fixado lá R$22,00 você pode ganhar um Samsung S20 Plus, 128GB Tá zeradinho, dá pra vocês verem, tetraplástico né, fica fácil E é isso aí rapaziada, dá pra você pagar no Pix, dá pra você pagar no cartão de crédito Se você quiser também, se você já tinha alguma dúvida, pode chamar a gente nesse Whatsapp Que tá aparecendo aqui, que é o Whatsapp lá das rifas, fechou? E mano, a gente tava procurando os melhores vídeos de 2021 A gente vai fazer uma lista de vídeos, melhores vídeos de 2021 Com um determinado tema, nesse tema a gente pegou um bagulho que eu adoro Que é drift na rua, eu sou apaixonado, apaixonado por drift na rua De verdade, a coisa que eu acho mais legal, mais bonita, que dá mais tesão, mais emoção É ver drift na rua E é isso que a gente vai assistir hoje É no canal Dutch Motorsports Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, tá? Pra você poder seguir ele Ele posta, mano, muito vídeo bom Então vai lá, se inscreve, se estão vendo como é fácil se inscrever no canal dele O nome desse vídeo é Best of Street Drifts and Power Slides 2021 Power Slides, pra quem não sabe É uma técnica de drift Onde você faz com carro tração dianteira ou 4x4 Que aí você tem que jogar a traseira do carro E depois alinhar O drift que a gente conhece mesmo é só com tração traseira Então, bora lá Vamos ver se dessa vez eu consigo dar play Com esses dedos de tetra Mano, tem algum sistema anti-tetra aqui, Igor Foi Caralho, eu sou um deus Eu consigo apertar um botão Sem mexer o dedo, ó Já começamos com o chaserzinho Na rua Na rua mesmo Não é na saída dele, não É na rua, caralho Na M4 Mano, eu jurava que ele derruba aquela placa Pode falar que você também Só põe um pouco mais pra cá Só pra montar uma coisa Mas aí não é na rua, né Pouca poeira, graças a Deus Cara, acho que tá no Forza Horizon 5 Quem tá jogando comenta lá embaixo Que carro que você tá fazendo drift no Forza Eu tô usando a Eu tô usando o 330Z do Forzberg E tô usando o AM2 Também do Parma Drift O maluco meteu drift de ferro, irmão Que do caralho É difícil, né? Os caras normalmente de ferro Mas aceleradinha Tem espaço não Aí chegou o Drift Não foi habilidade, irmão Ali foi sorte Eu lembro que esse vídeo original A gente reagiu Isso é habilidade Não Não vai pro Drift Foi o Drift Foi o Paul Slyde ali Mas caralho Só porque eu falei O Drift Foi o BMW Sempre causa A gente não consegue fazer o velho normal Um, um, um Esse cara é bom Não toca Esse cara é bom Esse cara tá causando o assinamento Essa é minha meta N54 Ou N55 Tanto faz Não foi Comenta lá Comenta lá Não foi habilidade Esse maluco do S1K Deu sorte pra caralho Deu muita sorte Maralho 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 Também Maralho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sorge, olha a sorge Fire slide e bonitinho de arrebento Ai, meus leeks A Z90 chegando As compactas E rapaziada Assim finalizamos Mais um react Vou te falar que é um dos react que eu mais gostei de ver Porque mano, é drift na rua Eu amo drift na rua, eu amo, amo demais Drift na rua, acho muito bonito de se ver Claro, tem que ter muito dom e tudo mais No Brasil é proibido Lembrando vocês E mano, fica o da hora, se você gostou de react Gosta de react, tem a lista de react aqui É só você dar uma olhada, tem um monte de vídeo bom Tem vídeo batendo 100 mil Vídeo batendo 50 mil E é isso aí, fechou? Tamo junto Beijo teto e não se esquece, participou da nossa rifa Da betramigos.com.br Valeu rapaziada, até amanhã E aí E aí E aí E aí